E no vídeo de hoje, vou compartilhar com vocês uma preparação de make completa com Petrize, sendo que o foco de hoje será nos lábios. Vamos conferir todas as cores da sua nova coleção de batons líquido, que se chama Confi. Recebi por aqui, fiquei o quê? Super animada. Compartilhei lá no Instagram e vocês pediram pra trazer todas as cores. Então vamos conferir a aplicação e a cor de cada batom. Tem uma cor que eu já usei, vocês sabem. Nude é aquele de ir por aqui, né? Ó, e a embalagem é assim, bem na pegada da nova apresentação, novo layout da marca. Esse tom de verde, embalagem é assim, com essa pegada mais pro fosco. E é um batom líquido mate, que promete alta pigmentação, com acabamento confortável. Caixinha do Press Kit, linda, né? Aqui tem as informações, já já leio tudo pra vocês. Então separei produtos aqui da marca, que já usam um tempinho, desde quando eles fizeram esse relançamento, né? O rebrand da marca, mas a reformulação de alguns produtos. Inclusive, se você ainda não conferiu, já tem vídeo aqui no canal com mais detalhes, onde eu mostro cada detalhe desses novos produtos. Mas aqui, separei aqueles favoritésimos que vocês já têm visto aí na minha rotina de make, quando eu pego vez ou outra. Então simbora. Começa a preparação com o gel hidratante anti-sinais 30+, efeito glow, neodermo de Eudora. Ó, bem liquidozinho. Vocês vêm acompanhando na minha rotina de cuidados, em que eu uso principalmente na pré-make. Por aqui, tá atuando super bem. Inclusive, é um produto de ótima atuação em dias quentes, porque ele é um pouquinho mais fresquinho, apesar do glow que ele proporciona. Não é aquele glow brilhoso, é um glow de hidratação um pouco mais confortável. Puxo pro pescoço, aplico nas mãos. A retriz não tem base nem corretivo na sua linha de make. Então eu separei uma aqui, faz um tempinho que eu não uso, mas também é de blogueira influenciadora, que é a Alice Salazar, a gente já bem conhece. Sua base natural skin. Ela é uma base um pouco mais fluida, tem ótima cobertura. É daquelas que não marca tanto a textura da pele. Inclusive, ela foi idealizada, foi formulada pensando nessas questões para todos os tipos de pele, mas principalmente pele madura, por conta da sua textura e acabamento. Deixa acabamento bem bonito, cobertura média. É bom que nesses momentos a gente vai recapitulando sobre alguns produtos, que normalmente ficam um pouco mais de canto, porque vocês sabem, né, que é um canal de resenha. Eu faço o que vocês pedem, então, se tem lançamento, a gente vai substituindo, tentando colocar na rotina para analisar e dar nossos pontos. E aí, que alguns produtos que já passaram, acabam ficando de lado. E senão, não tem como a gente analisar se ficar apegado naquelas queridinhas, né? Mas essa aqui é uma base bem aprovada por aqui. Cobertura uniforme, muito bonita. Bem fluida. A minha cor é a 4N. E eu estou espalhando tudo com esponjinha. Esponjinha da Ruby Rose. E eu estou cheia de cuidado aqui na área dos lábios, porque eu já comecei com lip oil, inclusive da Petrize. Esse aqui é na versão Tutti Frutti. É um lip oil bem hidratante. E ele tem essa leve corzinha, e é bem hidratante. Contorno, vamos de brownie, né? Blush cremoso, um tom de marrom. Marromzinho chocolate cremoso, que não é tão amanteigado, molhadinho e nem muito seco. Ele tem a textura perfeita, que possibilita esse esfumado natural que funde na pele, sabe? Sem deixar muito vício, nem muito seco. Estou espalhando com o meu pincel queridinho, pincel de base Needs. Suas cerdas são multifuncionais. Consigo aplicar base, blush, contorno, cremoso, líquido. E ele atua super bem nessa função. Olha como fica lindo esse esfumado e esse tom de marrom na pele. Trazendo contorno, profundidade e naturalidade. Não é diferença que dá o contorno, né? Trazer o contorno de volta. Bem, agora no blush, vou seguir com o Classic Rosé. Também é um tom de rosa, mas levemente queimado. Esse eu vou espalhar com a esponjinha. Ele também tem essa característica de cor, só que com naturalidade. Com esse resultado, assim, de acordei assim. E o principal que eu sinto é de esfumar fácil. Não são produtos que marcam. Tem essa textura bem equilibrada, né? E traz essa entrega. Eu gosto com a esponjinha porque acaba que não pigmenta tanto, né? Além. Mas com o dedo você consegue um pouco mais de intensidade de cor. Esse já traz um pouquinho só de hidratação, um pouco de viso. E é ótimo pro dia a dia. Jeitinho na sobrancelha necessário. Minha sobrancelha bem falhadinha. Então eu tô aqui com o lápis. Lápis novidade Nina Secret. Fazendo parte da rotina. E tô gostando. Pra quem não conferiu. De um lado gel. Meio esponjinha. E lápis retrátil na outra ponta. Contorna, preenche. Com o gelzinho complementa deixando os fios no lugar. Depois daquela cavucada no pozinho do meio aqui. Nunca mais travou. Tá dando pra usar de boa. Apesar de não ser uma função que eu ainda tenho intimidade, né? Habilidade pra usar. Isso aqui, ó. Que é essa parte aqui, ó. Porque assim, na minha rotina, o lápis e o gelzinho já atendem bem. Mas aí, ó. Pra dar uma contornada, esfumar, preencher mais. É um facilitador. Aí finalizo com o gelzinho. Próximo passo com pó P13. E esse aqui é super favorito por aqui também. Ó, versão em nova embalagem. Um tom verdinho também. Essa cor aqui, se não me engano, é o light, né? Ah, o light media. É que eu tenho usado duas cores. Eu uso só o light. Pego com puffzinho. Tiro aqui o excesso. Dá só uma seladinha aqui. O light eu aplico quando o corretivo tá com um tom, assim, um pouco mais alaranjado, né? Pra dar uma equilibrada. Ó, vou dando as batidinhas. Esse pózinho é ótimo porque ele é fininho. Ele tem esse efeito soft fox. Eu, apesar de ter as marcações, linhas e tudo mais, não consigo abrir mão do baking em alguns momentos. Então, eu gosto muito desse efeito resultado que os produtos pozinhos, né? Com efeito soft fox, proporcionam. Que é de proporcionar esse aveludado, ó, do mate ao mesmo tempo, confortável. Mas esse, assim como o da Lou Ferraz, ele tem a textura fininha na medida que não deixa que, com o tempo, por mais que isso seja natural de acontecer, a gente não pode se desesperar. A gente tem textura de pele. Com o tempo vai dar aquele leve aspecto de pele mais sequinha. Mas controla a ponto que não fica extremo, craquelento. E vamos, então, pra área dos olhos. A paletinha neutral, not so basic. Uma paletinha que, por aqui, também é super favorita. É o estilo de paletinha, pra quem gosta de maquiagens coringas, clássica, versátil. Essas sombras brilhosas dessa paletinha são super sofisticadas. Brilhinho que, só de tocar, já te traz, assim, uma make muito glamourosa. Olha isso aqui. As versões mate são aveludadas, muito pigmentadas e esfumam super bem. Esse preto aqui, meu Deus. Ó, vou começar com esse marronzinho de fundo acinzentado. Ótima opção de cor de sombra de transição. E, olha, nem estou com o corretivo carregado aqui na pele. Inclusive, eu ia usar corretivo e esqueci. Tá bom, só a base já atendeu, né? Eu tava com um novo corretivo da Eudora aqui pra usar. Pra dar uma iluminada a mais, né? Mas nem precisou. Ó, sem neutralizador de sombra, sem corretivo. Com pigmenta na pele. Vou pegar esse marrom aqui agora. Que é um tom de marrom mais pro canelado. Pra dar uma intensificada aqui na parte do côncavo. Trazendo um pouquinho aqui pra dentro também. Voltar com o primeiro. Dar uma varridinha, uma sombreada. Com o pincelzinho chanfrado. Esse daqui até é um pouquinho mais grosso, é da Eudora. Vou pegar só um pouquinho do preto. Porque ele é muito pigmentado. Ó, eu vou esfumar aqui rente a raiz dos cílios. E vou subir um pouquinho, ó. No meio da raiz e subo esfumando. Criando um efeito como se fosse um delineado fake. Vou pegar um pouquinho do primeiro marrom. Pra dar uma esfumada aqui rente a raiz. Um leve sombreado. Hoje no centro eu vou com douradinho. Eu adoro esse pérola, esse prata. Mas só pra dar uma mudada. Vou criar um ponto de luz aqui no centro. Em tom de dourado. Esse aqui é mais cintilante. Mas também conta com um aspecto e acabamento bem brilhoso. Não com partículas grossas. Bem fininhas. Mas ele reluz. Ele traz brilho. Vou aplicar também no cantinho interno. E abaixo da sombra cílio. Sempre sai diferente do outro. E hoje não foi diferente. Aquela pessoa que tem o olho indiferente. O mais inchado do que o outro que é com medo de errar. Enfim, no final dá tudo certo. Vamos finalizar? Com máscara Petrize. É a Perfect Size. Tem esse aplicador fininho. Super definido. Por aqui sua melhor atuação é de cílios bem separadinhos. Alongados. É uma opção que não empelota. Ela tem esse aplicador com as cerdas bem curtinhas. Separadinhas que facilitam pra isso. Ela não dá aquele volumão. Mas é o suficiente pra dar uma boa alongada. Pintadinha. Vou aqui nas minhas três camadas. Que eu adoro. E já volto pra conhecermos os batons. Foco do vídeo de hoje. Vou aplicar um pouquinho de iluminador nessa pele. Mas com própria sombra iluminador da paletinha. Vou pegar esse pelo lado aqui. Com muita calma. Porque ele é muito brilhoso. Não queremos que evidencie a textura. E agora sim finalizar com bruma. Tem sido minha bruma favorita. Bruma hidratante. Tem as bolinhas aqui pra misturar os ativos. E ela é uma bruma hidratante fixadora. E pense numa bruma cheirosa. Ela tem cheiro de perfume importado. Com uma pegada masculina assim. E o Rita gosta. Então esse é o resultado da make de hoje. Com Petrize. Eu vou tirar o balme. Se embora conhecer então. As oito cores de batom líquido. Conf de Petrize. Oito opções de cores. Já conferimos a embalagem. Esse tom de fosco. Bem bonito. Esse esverdeado na tampa. Com a identidade visual da marca. E vou ler aqui o que a marca informa. Diz que são super pigmentados. Acabamento mate. Confortável. Não ressecado. Não craquela ou esfarela. Pincel anatômico. Que facilita a aplicação. Tem ativos hidratantes. E longa duração. Sobre o pincel anatômico. É com essa curvatura aqui no centro. Onde fica depositado o produto. E encaixa nos lábios. Vou começar com o tom mais claro. Que como a gente vai aplicar os oito. É mais fácil de remover. O nude tem esse tom de marrom. Marrom mais frio. Fundo levemente acinzentado. É um marrom bem bonito. Inclusive foi a primeira cor que eu testei. A textura desses batons é bem fininha. Não remete àqueles tradicionais mates mais cremosos. Tem boa pigmentação. E conforme seca. Ele tende a ficar com aquele sensorial de batom cremoso. Um batom realmente mais para confortável. E assim tornando de fato confortável. Bem, e esse é o nude. Essa cor fica linda. Não é um nude muito clarinho. Nem muito escuro. Um tom de marrom que tende a ser um pouco mais versátil. Esse acabamento aveludado. Realmente bem pigmentado. E como eu já usei antes. Eu já tenho uma certa experiência com ele. De fato, traz essa sensação de você estar com batom cremoso. Nada seco ou que craquele tanto nos lábios. Ele demora um pouquinho para secar. Inclusive, transfere bastante. Mas não é aquela transferência que remove todo o batom. Ainda seguindo para o nude. Vamos agora para o nude rosado. Como o nome já diz. Predominância de nude. Puxado bem mais para o rosadinho. E aqui temos o nude rosado. Bem mais puxado para o rosadinho. Quem gosta desse fundo de tonco. Esse é o resultado nos meus lábios. E outra coisa. A textura é tão fininha. Que não sei se é porque meus lábios são maiores. Vocês já sabem. Uma só vez dele. Não é o suficiente para aplicar nos lábios todos. Tá? Preciso tirar duas vezes. Conforme seca. Aquele sensorial mais cremoso. Próximo. Continuamos no rosa. Agora rosa queimado. Esse aqui. Rosa queimado. Realmente um rosa um pouco mais intenso. Mas pouquinha diferença, né? De um para o outro. E vamos agora de cor canela. Ó. Bem canelão. Bonito, hein? Gostei. E eu não sou muito fã de cor assim. Vocês sabem que eu gosto mais do nudezinho. Mas achei esse aqui bem equilibrado. Muito bonito. Vamos agora de marsala. Tô animada com essa cor também. Ele tá mais para rosa queimado, né? Bonito também. Tô na dúvida se eu gostei mais desse. Ou do canela anterior. Tô achando esse aqui até um pouco mais versátil. Chegaram os vermelhos. Vermelho sexy agora. Aquele vermelho bem vivão. Que vermelho vivo. Muito pigmentado. E tá aqui nos detalhes, né? Que vermelho normalmente muito pigmentado. Pode vir a falhar na hora que passa ou não pigmentar. E esse não. Passou, ficou. Próximo é cor bordô. Que também é um vermelho. Deixa eu botar aqui bem do lado para vocês verem a diferença. Não é bem vermelho. É um vermelho mais para o vinho, né? Olha. Tão bem fechado. Olha só esse vermelho. Esse eu vou esperar até secar mais. Para mostrar melhor para vocês quanto há acabamento. Esse é um vermelho bem cereja. Apesar de mate, todos eles não têm esse acabamento assim secão. Mate, secão. Já secaram esses primeiros. Tá vendo que tem um leve acabamentinho hidratante. É esperado, né? Por conta dos ativos hidratantes. A questão de trazer mais conforto e hidratação aos lábios. E esse é o bordô. Lindaço. Para finalizar, temos vinho tinto. Tem uma semelhança? Tem. Mas esse último, de fato, ó. Mais escuro, assim. Mais pegada vinho mesmo. Então vamos finalizar com ele. Chega no final do vídeo. A boca já não tá aguentando mais nada. Mas eu acho que dá para vocês verem a cor, né? E esse, então, é o vinho tinto. Olha que vinho mais pá! Mais tchan! A lindeza de pigmentação. Para quem gosta dessa opção de cor. Cor bem vibrante. Super pigmentado. Bem, finalizamos. Oito batons líquido, confi. Testados aqui, compartilhando com vocês. Ah, um detalhe. Eles têm um cheirinho, tá? Um cheirinho levemente doce. Levemente adocicado. Mas bem sutil, leve. E que não fica nos lábios, tá? Me conte aí o que vocês deixaram do resultado da make. Tudo que já testei de Petrize até hoje. Vejo muita qualidade. Acabamento dos produtos sempre sem pesar. Mantendo duração e pigmentação. Essa foi mais uma maquiagem por aqui de Petrize. E eu espero que vocês tenham gostado também do resultado. Batons de fato confortáveis, pigmentados, textura leve. E naquela pegada de batom semi-mate, cremoso. Pessoal que escolhi uma cor, sem dúvida. Nude. Minha cor favorita, vocês sabem, né? Não tem jeito. Sobre o valor, batom Petrize tá por R$54,90. Que a gente encontrou no site Petrize. E eu acho que alguns sites de lojas de venda de make também. Essa foi a atuação por aqui. Se gostou do vídeo, não se esqueça. Deixa aqui seu like pra saber. Compartilha com a gente sua opinião e experiência. Que é sempre muito importante. E a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau.